T-t-t-t-tampioeiro Isso dá um hit da Creepy Gang Tô passeando vários regs na cidade Nunca são os mesmos Essa beat ainda pensa em mim Mas eu não sou o meu Elas taro e coia atrás de mim De mano meu esquece Pensam que sou eu sempre assim Mas eu tenho tempo E o seu que difere eles de mim Cadillac preso tem um parceria Que fornecem lindas e que acendam Sempre atraso porque eu lanço dread no cabelo Você sabe como é Eu sou um nego obsoleto E ela quer minha porra Pra ela eu compro roupa Eu faço dinheiro por isso Eu faço conta Eles vêm cada dia E eles querem meu dinheiro Eu não tranco pela metade Eu só tranco o tranco inteiro Ela quer me dar Eu acho isso maneiro O bicho vai cantar No meu som resolvendo Esses caras Somos merdas Minha R Tenho azul Ela que senta pra mim Porque eu tenho de toa Desde que eu entrei pra equipe Ponto drogas Que eu curto Vem os spinners só por vinte E eles brilham no socorro Quaseando vários drags Na cidade nunca são os mesmos Essa bitch ainda pensa em mim Mas eu não sou o mesmo Elas estavam iguais Atrás de mim De mano meu Eles pensam que sou eu sempre assim Mas eu tenho tempo Eu sou o que difere eles de mim Tá de lado Eu não tenho parcerias Que fornecem lindas e que aceito Sempre atraso Porque eu lanço dread no cabelo Você sabe como é Eu sou um nego obsoleto E ela quer minha porra Pra ela eu compro roupa Eu faço dinheiro Por isso eu faço culpa Eles vêm cada dia Eles querem meu dinheiro Eu não trampo pela minha cidade Eu só trampo o trampo inteiro Ela quer me esgar Eu acho isso maneiro O que vai cantar No meu som resolvendo Eu acho que piezinho Eu sou um negociador Eu acho que assim Eu acho que